Cada Sorriso Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs, pegue nossos livros As fotografias, joga fora do lixo Leve suas roupas, o quadro da sala Sua liberdade, leve na sua mala Fico num vazio imenso desse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho, eu um violão Vou te deletar do meu coração Cada Sorriso numa foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs, pegue nossos livros As fotografias, joga fora do lixo Leve suas roupas, o quadro da sala Sua liberdade, leve na sua mala Vivo num vazio imenso Vivo num vazio imenso desse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Tu me deixe sozinho, eu um violão Vou te deletar do meu coração Vou te deletar do meu coração Pegue todos os CDs, pegue nossos livros As fotografias, as fotografias As fotografias, joga fora do lixo Leve suas roupas, o quadro da sala Sua liberdade, leve na sua mala Vivo num vazio imenso desse apartamento Vou te arrancar do meu coração Tu me deixe sozinho, eu um violão Vou te deletar do meu coração No modão que o povo gosta e espera No CD Arena de Ouro 2015 Bate na palma da mão Com Di Paulo e Paulino No amor de primavera